Os moradores da Folha 18 interditaram a rua em frente ao Campus 2 da Unifespa com galhos de bambus. Eles reclamam da poeira que se intensificou com as obras de instalação de tubos feita pela Cozampa. Um colégio importante, uma universidade bonita dessa no meio da cidade e uma porca de uma poeira dessa. Todo ano eu fico jogando água na rua diretamente. Eu nunca parei de fazer investimento, estou com todo investimento aqui esperando melhorar a nossa rua. Todo ano passa político, sai político e nada faz. E aí nós estamos obrigados a Cozampa vir, fazer o buraco, fazer toda essa sujeira e nós estamos obrigados a ficar parado no tempo? Não, não é justo. Todo dia eles estavam aguando a rua, o carro pipa passava. Hoje nós fomos perguntar do carro pipa, eles disseram para nós que infelizmente não tinha mais. Como o serviço acabou e o que ficou para a gente foi a poeira. Como sempre, eles fazem o serviço e para a gente só sobra o lado ruim da coisa. Tem lógica isso, alguém tem que ver a nossa situação.